Eu tô de Porsche, nega Minha vitória é cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bitch é de bandido Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Deixa puxar o grito e pode emendar Como se fosse um gancho a te acertar Se te joga no chão sabe que não vai parar Punchline é bala e eu tenho pra trocar Aproveita o beat e já joga a sessão Hoje eu te deixavo como maconha na mão Só que não faz a mente e para no chão Eu fiz pro edit e é só pro vacilão Viu como é? Eu venho pra te zoar Na verdade é só da boa que eu venho cultivar Mas não é aqui que eu venho a falar Não é igual na Amazona Racista tem que queimar Sua vida disso é batalha de rima Racista pode ir até queimar E eu explico sem caô Ele vem pra batalha com um bala pra trocar Pena que chegou aqui Argumento faltou Cê sabe como que eu já faço no detalhe Sinceramente agora Cê pagou de cuzão Eu sou mineiro Eu tenho bala pra trocar Cê tá achando que é quem? Cosme Damião? Aí não dá Sabe que eu vou te espancando Fazendo freestyle cê sabe que eu já vou somando É claro que racista até queima Mas não é na fogueira Sinceramente a rima é sem brincadeira Até porque sabe eu sou verdadeiro Eu fudi o plano do racista Olha que eu nem sou palmiteiro Uuuu É isso quebrada Vamos votar com consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do mineiro Uuuu Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Uuuu Dopré 1 a 0 e tudo que vai Uuuu 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 Tipo assim ó 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 Ele até chegou falando aqui de Amazônia Mas eu vou ter que te explicar uma parada De anos que você escreve com Farbap Castel E só lembra da natureza quando ela é queimada Ae não dá Por isso eu já te espanco Faço freestyle e sabe que eu te deixo até banco Até porque eu deria cheira no banco Calma carai que que eu to falando Eu acho que mente deu branco Não sei Agora sabe que eu te acerto Sinceramente truta cê é um feto E eu posso fazer o freestyle truta Sabe que cê é bobo Foi o Sasuke que tava lá Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Mas eu vou te falar Te falta ódio na batalha Pra você me ganhar Eu sou Itachi Senta aí que eu vou te ensinar É um Jutsu de ilusão Você achar que vai ganhar Cê tá muito perdido quando eu venho bater Cê falou que eu sou um feto Tenho que concordar Afinal no rap eu ainda vou crescer E quando eu for adulto eu vou revidar Você viu como é O bagulho vem assim Cê falou da fábrica Até o que eu venho a usar É que a queima lá Não tá sendo necessário Pelo menos com um lápis Dá pra criança estudar Quem odeia o Bolsonaro Levanta a mão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Levanta a mão Guarulhos é o caudeirão Eu falo das coisas que tem que ser utilizada Mas suas rimas são ruins, nem deve ser utilizada Afinal isso daí é tudo decorada Por outras pessoas já foram utilizadas Você até falou que é o Itachi, então se vira Agora você acabou de ativar minha ira Porque os de verdade sabem quem é de mentira Carrego a dor no olho, não é porque eu sou um utiha Não é um utiha, mas tem que notar Agradece que tá vivo por eu poder salvar Você viu como é, você já tem que notar Nos meus planos você poderia morrer sem chorar Eu poderia morrer sem chorar, eu cometo o engano Pode ser o Itachi forte, te mataria até em Suzano Aê, então tá tudo bem Eu vou vingar minha família e ser chorando igual neném Chorando igual neném vai vingar sua família Que roubou uma ilha inteira e queria eles matar Cê tá todo enganado, então te mato nessa ilha Quem anda com o errado, o errado também está Por isso que eu ando pelo caminho certo, pode pá Sinceramente agora vou ter que te explicar Esse aqui é o Danzo no caminho Tem olho até no braço, tá observando tudo, né Zé Polvinho? A porra, só pra quem gosta mais de Dragon Ball aí Vamos votar com consciência Eu não gosto de Dragon Ball Pra quem gosta de Dragon Ball, bota no... Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Mineiro Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Dopré Uuuuuh Pesado Dopré Próximo Próximo